E aqui galera no InDesign vamos mostrar como trabalhar com um dos recursos que com certeza vai te ajudar bastante, que são os estilos. Através dos estilos você pode trabalhar sumário analítico, através dos estilos você pode trabalhar páginas mestras, através dos estilos você pode aplicar formatações, trabalhar importações em alta escala e poder diagramar de uma forma mais rápida, então os estilos com certeza, sem dúvida na verdade, são um dos principais recursos. Então aqui eu vou criar um arquivo, vou pegar um A4 mesmo, pronto, no meu documento aqui eu vou abrir, notem que eu tenho aqui o perfil, eu tenho aqui o perfil avançado, perfil de livro, perfil de publicação digital, mas eu vou pegar o perfil tipográfico, nele você você vê do lado aqui ó, do lado direito, você tem uma aba, um painel chamado parágrafo styles, quando a gente clica nele, ele abre essa caixa aqui ó, e essa caixa ele traz um perfil já pré-definido. Como é que é o processo? Você clica nesse ícone aqui, ou vem no menu e escolhe new paragraph style, quando você clica, você define por exemplo, ah eu vou chamar aqui desse parágrafo de título, desse estilo de título, o que é que eu vou fazer com o título? Eu vou definir uma formatação que eu quero aqui usar a fonte, deixa eu pegar aqui verdana, eu vou usar verdana com estilo bold, que é o negrito e o tamanho 24, pronto, então verdana bold 24 será o meu título. Vou adicionar aqui como base, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui intense, vou colocar ele no centro, todo o título meu vai ser centralizado, vou colocar uma cor, uma cor no meu título, então aqui eu venho para o carácter color e vou colocar vermelho, clique em ok e aqui eu já tenho o título nessa lista, vou repetir o processo agora para subtítulo, subtítulo e aqui eu vou pegar uma fonte, vou escolher uma fonte aqui que não seja verdana, então vou pegar aqui a fonte, deixa eu ver aqui, vou pegar o areal na roll, vou jogar um itálico nela, tamanho, vamos colocar um tamanho de 11, certo? Deixa eu ver mais, vou colocar também centralizado, a cor vou manter do jeito que está lá, ou senão vamos colocar uma cor diferente aqui, eu coloco um azul, beleza, dois estilos, vou mais para um terceiro, esse eu vou chamar de matéria, como é o estilo que vai permanecer nos nossos parágrafos, então vamos pegar uma fonte aqui, deixa eu pegar, vamos pegar times, 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 new roman, times, new roman, cadê você, que tamanho 12, o alinhamento justificado à esquerda, a cor mantém uma cor padrão, pronto, três estilos aqui galera, qual funcionalidade? eu pego a minha ferramenta de texto, clico, seguro e arrasto para fazer o frame, e vou digitar aqui, título da matéria, pronto, fiz esse primeiro frame, seguro alt, arrasto para baixo, e vou chamá-lo de subtítulo da matéria, e aqui, seguro alt, arrasto, eu vou criar aquele texto falso, botãozinho direito, e o fill if placeholder, aqui ó, pronto, galera, deixa eu só ajustar aqui, como é um texto que é falso, ele faz todo o processo para a gente aqui, pronto, tá, qual a ideia do estilo? fazer com que você aplique, então eu venho aqui nesse cara, e habilito o título, olha só, clico nesse cara, subtítulo, e esse aqui eu pego matéria, o legal galera, é quando você aplica estilos dentro do seu texto, se você a qualquer momento, ah, o subtítulo eu notei que ficou muito pequeno, se você abre o estilo aqui, dando dois cliques, olha que negócio massa, vem aqui em basic, mudar de 11, para 18, você já está vendo que o preview está habilitado, você já enxerga de imediato, quando confirma, se o seu texto recebeu esse estilo, todo o seu texto será modificado, então isso facilita bastante na hora que você for começar a pensar em formatação, então usem estilos para todo tipo de diagramação que você queira praticar, beleza? Valeu galera!